Olá meus amores hoje 28 de abril vamos dar início as nossas aulas neste momento com a nossa aula de linguagem e a tia trouxe para vocês hoje sabe o que uma história mas quem vai contar essa história para gente ó é a própria atriz dessa história tá certo olha quem é ela quem vocês acham que é ela usa um capuzinho vermelho certo e aí qual será a história que a tia vai contar oi pessoal tudo bem eu vou contar a história de um dia que minha mãezinha disse assim chapeuzinho vermelho vem até aqui sabe eu gosto muito de obedecer o papai a mamãe sempre que a mamãe me manda fazer alguma coisa eu vou lá e faço certo aí a mamãe me chamou e eu fui e ela disse assim ó leve essa cesta de doces para sua vovó e logo à tarde viu você dorme lá com ela e pela manhã você vem para cá mas muito cuidado com o lobo minha mamãe me disse e eu tá bom mamãe e ela foi pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses dois para vovozinha o caminho é longo também é deserto e o lobo mal estar aqui por perto mas da tardinha ao sol ponte junto à vovozinha dormirei contente chapéuzinho vermelho tinha que chegar até a casa da sua avó mas ela ia pelo bosque e ela foi ó caminhando 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 bem devagarinho crianças e vocês não sabe o que aconteceu lembra quem é que anda pelo bosque o lobo mal chapéuzinho para onde você vai chapéuzinho eu vou para a casa da vovó minha mamãe me deu uma cesta de doces para levar para a casa da vovó por que que você também não colhe umas flores chapéuzinho é verdade eu posso colher umas flores para colocar em um jarro com água para vovó obrigada logo chapéuzinho vermelho chapéuzinho vermelho foi colher as flores e ela colocou ó flores dentro da sua cesta colocou flores dentro da sua cesta para levar para a vovó mas sabe o que foi que aconteceu o lobo mal ó saiu na frente e foi até a casa da vovó enquanto chapéuzinho estava aqui ó colhendo várias flores para vovó o lobo mal foi até a casa da vovó e a vovó estava deitada e ele foi e disse sim vovó 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 ele estava querendo imitar a voz da chapéuzinho aí a vovó responde quem está aí fora e aí o lobo mal diz sou eu a sua netinha chapéuzinho vermelho isso é sou eu a chapéuzinho vermelho aí o lobo mal muito esperto sabe o que que ele faz entra na casa da vovó entrou na casa da vovó quando chegou lá dentro a primeira coisa que o lobo mal faz é ó avança na vovó e ó engoliu a vovó inteira não deu tempo nem da vovó gritar nem fazer nada e o lobo mal deitou na cama da vovó ficou lá deitado ó lá na cama da vovó ai quando o chapéuzinho chegou chapéuzinho foi conversar ó veio aqui chapéuzinho foi na casa da vovó caminhando caminhando até chegou na casa da vovó toque 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 e aí quem estava lá o lobo mal não era a vovó ai ele entre minha netinha eu sei que é você chapéuzinho ai a chapéuzinho diz a vovó já estava me esperando e o lobo mal lá deitado na cama da vovó vovó tudo bem com você eu lhe trouxe flores e doces e aí ele diz assim coloque as flores em um jarro com água minha netinha para elas ficarem sempre bonitas e chapéuzinho pegou as flores colocou-a no jarro e foi conversar com a sua vovó e ele disse assim vovó a mamãe me mandou trazer doces pra você e ele disse ai que gostoso minha netinha comer os doces da minha filhinha pois é vovó mas tem algo estranho com você você está bem e ele disse eu estou eu estou mas para que vovó essas suas orelhas elas estão tão grandes o chapéuzinho estava achando estranho e ele disse é para lhe ouvir melhor minha netinha e esses olhos vovó para que esses olhos tão grandes a minha netinha você sabe é para te ver melhor você sabe que eu gosto tanto de você vovó e para que vovó essa boca tão grande vovó o lobo levantou da cama e deu susto no chapéuzinho é para te comer e eles saíram correndo o chapéuzinho aaaah saiu correndo aaaah e o lobo mal atrás dela e o lobo mal atrás dela e o lobo mal atrás dela e o chapéuzinho vai para um lado vai para o outro e o lobo mal atrás e o lobo mal atrás dela até que um lenhador ia passando por ali e ouviu os gritos da chapéuzinho socorro o lobo mal socorro o lobo mal e o caçador chegou e ó matou o lobo o lobo morreu graças ao caçador ó chapéuzinho vermelho está bem obrigada caçador você me livrou do lobo ele estava prestes a me comer mas eu estou tão preocupada porque minha vovó não está em casa e eles olharam para a barriga do lobo e viram que a barriga do lobo estava enorme e o caçador disse eu acho que o lobo mal engoliu a sua vovó pegaram abriram a barriga do lobo mal e quem eles tiraram lá de dentro ó vovó obrigada seu caçador vovó você salvou a minha vida obrigada obrigada de nada vovó a gente está aqui ó na floresta para isso é para cuidar das pessoas minha netinha minha netinha ó vovó e elas se abraçaram ó se abraçaram deram um beijinho uma na outra e o chapéuzinho disse vovó eu estava tão preocupada com você o lobo mal entrou na minha casa minha netinha dizendo que era você e aí ele me engoliu ai vovó mas que bom que você está bem e elas se abraçaram e foram juntas lá para a sua casa e já era tardinha e o que que a chapéuzinho ia fazer lá dormir na casa da vovó e elas ficaram ó bem felizes bem felizes aqui no nosso livro ó olha a imagem que temos da vovó com a chapéuzinho se abraçando eita gostaram da história? espero que sim olha quantos personagens tem a nossa história chapéuzinho vermelho vovó o lobo mal e o caçador olha quantos personagens nós temos é verdade? quatro personagens eita olha aqui para todos os nossos personagens agora o que que a tia vai pedir para vocês fazerem na nossa aula de linguagem de hoje certo? e vocês irão fazer ó um desenho bem bonito tá bom? e vou desenhar todos esses nossos personagens tá bom? lá no bosque ó muito cuidado tá bom? não podemos as crianças não podem falar com pessoas estranhas e chapéuzinho vermelho falou com quem? com o lobo mal e ele a enganou certo? então ó muito cuidado tá bom? realizem sua atividade com bastante capricho e para encerrar a nossa aulinha nós vamos ó para o nosso quadro de estrelas certo? e hoje quem ganhará estrelas ó Nicole Nicole enviou atividade três atividades para ti ó e vai ganhar estrelas três estrelas Nicole parabéns pelas suas atividades tá bom meu amor? ficaram lindas e também quem vai ganhar hoje ó quatro estrelinhas é a Lívia eita Lívia parabéns você ganhou mais quatro estrelinhas três quatro quatro estrelinhas parabéns Lívia suas atividades têm ficado muito bonitas tá bom? você tem caprichado bastante e a tia gostaria também de dar ó os parabéns para Lívia é ontem 27 de abril foi o aniversário da nossa princesa Lívia ó muitos anos de vida tá minha gatinha que o senhor lhe abençoe que você possa crescer essa menina obediente inteligente esperta linda tá certo? ó um beijo no coração tá bom? no seu coração no coração de todos os coleguinhas tá? a tia ama, ama, ama aqui ó bem do fundo do fundo mesmo realizem suas atividades enviem para a tia que a tia quer dar assim ó muitas, muitas estrelinhas para vocês tá certo? até amanhã tá bom? um beijão tá bom? tá bom? tá bom?